Uhul! Olha a Siriema adulta querendo entrar ali, olha. Olha, o Siriema adulta querendo entrar. Não vai cair daí, velho. Sorte que não tem quadrilha. E aí, filho? Tá bom aí? Aí sim, hein? Era pra deixar aí desde a hora que chegou até a hora de ir embora. Falando sapato, falando sapato. Pai, Emily, calça o sapato, por favor. O nosso, que chato. Ah, é pior do que o pai. Quem? Ó, Emily, calça o sapato, por favor. Gente, que é um menino chato, viu? Quer balançar mais? Quer balançar mais? Vamos balançar mais, tá? Ah, moleque, leque, leque, leque. Que bichudão. Vem pegar ele. Ui! Segura, velho. Não cai não, Neto. Ele ia pegar, ele queria pegar o celular. Vou pegar você. Solta a mão não, velho. E agora pra usar... E agora pra usar...